E aí galera, boa noite, no vídeo de hoje eu vim aqui na casa dos meus amigos, olha, meus amigos aqui que estão com uma semana que chegaram aqui, olha, então, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como eles estão animados, viu, já o segundo dia, né, segundo dia de trabalho, é? Terceiro, terceiro dia, porque assim, no primeiro dia vocês viram, eu vou mostrar o vídeo, eu mostrando o apartamento, e agora eu vou mostrar o vídeo no terceiro dia que eles estão trabalhando, para vocês ver como a fisionomia muda, viu? Vem pro vídeo Eita Eita Vou mostrar pra vocês um pouco aqui É, vou convidar vocês a caminhar Vem, vem, vem Vem aí galera, vem aí galera, a pessoa, a fisionomia do, esse aqui estava rindo à toa, vê como ele não está rindo, tá? E aí pessoal, o que vocês acham daqui? Para falar, porque assim, meu canal, ele tem o seguinte, meu canal não passa manteiga na vida dos Estados Unidos, entendeu? É por isso que eu acho que eu não tenho muita visualização, porque assim, eu conto a verdade Ó pessoal, isso aqui é uma exceção, entendeu? Isso aqui é uma exceção do cara chegar num dia, no outro dia conseguir um apartamento para morar, conseguir serviço, ó, isso é exceção, hein? Não venha para os Estados Unidos achando que isso dá certo, isso acontece com todo mundo, entendeu? Não lembra isso que eu falava para tu? É, vocês estão vindo no pior tempo que tem, porque assim, está bravo, a coisa aqui está brava para serviço, entendeu? Mas assim, nem para todo mundo é assim, tem pessoas que chegam aqui e se encaixam rápido, vêem que vocês se encaixaram, entendeu? É, foi ótimo isso aí Porque assim, eu costumo dizer assim, cara, o menino aqui, o Romildo, tem uns seis anos que a gente não conversa, não conversa, entendeu? Ele está vendo meus vídeos todo dia, entendeu? Mas de repente o cara, ó, faz um comentário no meu YouTube, no meu WhatsApp, né? Dizendo que tem uma casa, tem um tratamento para alongar, ó Aí eu já, vocês disseram, fica de olho e tal, e eu já, bá, corri atrás, entendeu? Aí depois vem o cara e diz assim, ó, estou com um monte de serviço O mesmo cara que alugou o apartamento para os meninos aqui, disse que tem serviço É Entendeu? Mas isso aí, não é, não é assim, costumeiro acontecer, entendeu? Eu costumo dizer assim, que tem pessoas que dá sorte Eu passei uma semana, cara Quando você chegou aqui É, passei uma semana e depois eu peguei para trabalhar com o Blow, aquele negócio que assopla assim a noite inteira, vê? É tanto que eu fui uma noite e depois o cara ligou para mim e me convidou de novo, eu disse Não, já caí de banda, cara, já caí de banda Num frio, meu amigo, em março, porque no ano que eu cheguei, em 2017, estava fazendo um frio de rachar Aí nós lá com o Bolsão, buuuu, no estacionamento da Motorola, rapazinho, imenso aquele negócio E não é só pôr na folha e o caminhão, aquele caminhão que vai, vai renda e puxando para dentro, sabe? Aí tinha dois carros da polícia assim, quando a gente dirigia o Blow, o carro da polícia ligava, ligava as luzes E a gente com medo, porque assim, é, a pessoa lá no Brasil, o pensamento que eles têm É que a polícia anda correndo atrás de um imigrante ilegal, esqueça isso, pessoal Isso não existe Isso não existe aqui nos Estados Unidos Não existe, cara A polícia só corre atrás de alguém que cria problema Isso, entendeu? Se você não cria problema, é muito azar a polícia te parar Uma, a polícia aqui nos Estados Unidos só para um carro se tiver motivo Não pode pegar e ficar fazendo um abrigo para parar o carro, para olhar se o carro tem coisa errada Não Eles não fazem Não, não existe, não existe Isso não é coisa, porque já pensou se ele faz isso? É Dá congestionamento, cara Porque aqui tem carro demais e tudo para derrubar Entendeu? Então, pessoal, como eu estou dizendo para vocês Os meninos aqui tiveram, como diz assim, bate, tiveram uma baita de uma sorte Entendeu? Vou até jogar na mesa assim Tiveram sofrer demais, entendeu? Então, eu vou deixar eles falar aqui um pouco para vocês Porque eles estão achando do trampo aqui Porque as pessoas acham que aqui nos Estados Unidos é só iPhone É videogames aí de última geração Uma, você compra um negócio desse e você não tem nem tempo Se você for um cara de trabalho, você não tem tempo, meu amigo Quando você chega em casa, você chega tão ruim que é a única coisa que você quer tomar um banho Se o cara gosta de tomar banho, se não, ele dorme até sujo Barrecão Entendeu? Barrecão Ah, você chega às 5 horas da tarde, rapaz, eu chego agora às 10 horas da noite, 11 horas da noite Para sair 5 da manhã Olha Isso não foi um dia, não Isso foi 5, 6 meses de lenha, cara Não, e é realmente essa é a ideia Com 15 mil dólar na conta, doido para comprar um iPhone e não tinha tempo Dá para tu? É, a gente fez o plano lá do celular mesmo Fui, ah, custou para a gente ir lá buscar o comprovante de endereço Que a gente tanto precisava por causa do tempo É Então, aqui a vida é bem corrida mesmo A gente que olha do Brasil quando a gente vem Mas é bom A gente está querendo vir, a gente vem com uma mentalidade A gente imagina uma coisa, quando a gente chega aqui, a gente vê que realmente É muito trabalho, é querer, é estar focado realmente Mas é gratificante Mas muitas oportunidades, né? Esse é um país que para quem quer trabalhar, cara Muito oportunidade Entendeu? Eu acho assim, que esse país aqui, ele abraça o mundo, cara É, abraça Abraça o mundo, agora sim Esse país é muito bom para quem é correto Que quer andar certo, entendeu? Quer andar certo? Beleza As coisas vão bem É, vai bem Mas assim, para o cara que gosta de andar errado, torto, aprontando E o próprio americano é assim, né? Hoje no condomínio lá, a gente estava ali Aí chegou um americano que morava, era um vizinho Chegou ali querer falar para a gente inglês A gente meio que entender uma coisa ou outra Fomos super educados, traduzi lá para ele e tal Depois ele fez questão de entrar na casa dele Pegar quatro águas geladas e trazer para a gente E falar que a gente é muito gente boa Então, o americano é assim, realmente É, eu acho que 90% dos americanos é legal, entendeu? São receptivos, são pessoas que valorizam o trabalho do imigrante, entendeu? Eu não vejo esse negócio do americano ser frio Porque realmente, quem a gente conheceu de americano foi muito legal para a gente É receptivo e tudo mais Principalmente aqui na Flórida, né, cara? Porque assim, a maior parte das pessoas que vivem aqui na Flórida Que moram aqui, são pessoas que emigraram de outros estados, né? Nova York, das partes frias, né? São pessoas que se aposentaram Ou então pessoas que trabalham home off, né? Trabalham em casa, entendeu? Porque geralmente, depois da pandemia aumentou mais aqui Porque é o seguinte, muita gente que trabalhava presencial, né? Trabalhava nos escritórios, né? E agora não, agora a maior parte das empresas Nem é negócio para elas é ter escritório Porque vai ter despesas, né? Aí o seguinte, elas pegam e trabalham assim Só filé para elas e bom para uma pessoa também, né? Só que tem que produzir, né? Vem morar num estado que é gostoso demais, que é fora, né? Isso aí é quente, viu? É quente demais Vim com o ar-condicionado Aqui tem que pegar firme, tem que ter propósito E Deus vai tomando os caminhos, entendeu? Deus faz as coisas perfeitas e vamos queimando Eu fiz uma corda aí com o pessoal do canal Que eu vou sempre estar dando notícia de vocês, entendeu? Legal, legal É a evolução, entendeu? É a evolução aí Nós já estávamos com saudade de vocês E quando comprar o primeiro carro A gente vai filmar o primeiro carro para vocês E quando comprar um carro zero Olha aí, olha A galera aí se destacando É isso, entendeu? E a porta da casa também, sempre E você é um amigão E vamos fazer uma churrascada aí de vez em quando Opa! Vai ter que estrear aqui agora, né? Se depois fosse ficar mais tempo A gente ia fazer uma pescaria de tarrafa, olha Já viu? Eu estou com muita vontade de fazer uma pescaria de tarrafa Até agora está mais quente Eu acho que vai dar uma estilápia boa Entendeu? Um monte de jacaré nadando Para o cara aí desengachar a tarrafa com o jacaré perto E os doidos Mas é isso aí, galera O vídeo é curto Porque assim Eu só vim mostrar para vocês como é que está, né? A galera está desenrolando Já fizeram compra para fazer comida em casa, entendeu? Isso é bom E a dormida aqui, boa? Olha, que lugar quieto, né? Quietinho, tranquilo Até agora ninguém... Não, tranquilo aqui Super gostoso Com confiança de boa Sobe em paz Sobe em paz Só que você está... No que é de vocês aqui, cara? Você está compartilhando o banheiro com os outros? Você entendeu? Tem a privacidade Você vai para um quarto assim Uma casa que tem vários quartos Aí fica todo mundo na cozinha Todo mundo se quer cozinhar Tem uma pessoa lá Aí, rapaz... Não, e é nada melhor do que você chegar no trabalho cansado Para você ter seu espaço, né? É... Você não se preocupar em deixar a porta do quarto aberto É, exato Você sai assim... Quando você mora assim com outras pessoas Com várias pessoas Não estou dizendo que ninguém é do João Lédio É... É, mas não é a realidade de todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas que a gente conversou aqui É quarto, é dividindo casa É... É... Essa é a maior realidade Aqui foi realmente uma chave Foi o caminho de Deus Foi legal É Deus, né, cara? É Deus preparando, né, cara? Quando Deus quer que... Quando Deus quer dar uma... Fazer uma coisa boa Claro que Deus quer fazer para todo mundo, né? É... Mas eu costumo dizer assim Que a gente não pode deixar só nas mãos de Deus, não, né? É... Tem que ir atrás É... Deus é tão perfeito e tão justo Que Ele só ajuda aqui em batalha, né? Não, ele batalha Tem que ir atrás É... Se você fica em casa só Ah, meu Deus, eu quero ir Eu quero vencer Eu quero conseguir comprar um carro E você não corre atrás Ai, meu amigo É isso Deus não vai sair do trono dele Para ir trabalhar para ninguém, né? Não, eu vou ali Pô... O Murilo está lá no Brasil, cara Está querendo um carro Eu acho que eu vou sair Largar meu trono aqui Eu vou virar um pinhão lá Para ganhar uma grana e dar para ele Melhor é? É... Amigo, esquece isso Sonha, mas corre atrás do teu sonho Exato É... Olha, eu com 51 anos Joguei tudo para cima lá no Brasil Meus filhos dizendo Mas papai, o senhor vai vender Eu vou Mas não, papai Deixa que dar certo lá E o senhor vende Eu digo, não, não é mesmo Perfeito Vai dar certo E eu vou vender Porque vai dar certo Veja, desde o começo Já é uma luta, né? É, eu não quero deixar nada para trás Porque se você deixar alguma coisa para trás É um motivo de você querer voltar É, outra coisa Você tem que arriscar Não, não vou deixar nada para trás Que é para eu não ter motivo para voltar Entendeu? Eu faço aperto de torar aqui Mas se eu voltar lá, eu não tenho nada Então, isso vai te manter aqui, ó É, não tem a opção de desistir Ou mata ou morro Ou corre para o mato É só que no morro Mas a gente tem que... É, é Entendeu? E aqui não tem morro Só tem que correr para o mato É, é isso mesmo Entendeu? E é isso aí, galera É isso aí Isso aí Eu costumo dizer assim, ó Que esse... O Murilo e o Igor É expiração, pessoal É expiração para você Tirar o rabo do sofá O abuso Sair da zona de conforto, entendeu? As pessoas dizem assim Mas se era a zona de conforto Eu digo, veja só Eu costumo dizer assim Às vezes, pessoal A gente fica numa situação Que nem sobe nem desce É Entendeu? Parece assim Quando o mar não tem... Não dá vento, sabe? Fica sem onda naquele ano Aí o barcavela Não vai para lugar nenhum, entendeu? Não vai, não vai E outra coisa Uma coisa eu digo Macau não faz bom marinheiro Exato Ah, é Você... É fora da zona de conforto Eu costumo dizer assim É Eu costumo dizer assim Tá bom? Se prepara Porque nem sempre vai estar bom É, claro Já se prepara Eu já passei isso Eu já passei isso Eu já passei isso Entendeu? Então guarda uma gordurinha Para na época da seca O cara não morrer magro, né? Muitas dúvidas É isso aí Planejamento, né? É planejar e... Planejar A gente chegaram aqui Não estão sem carro Mas não estão doidos Não tem paciência É Tem paciência para comprar uma coisinha melhor Porque se tu comprou uma coisa ruim Na hora que tu for vender Tu vai ter que vender mais barato Porque tu comprou Isso Fora dor de cabeça, né? Então se prepara Junta mais uma granazinha Já compra um negocinho melhor Um negocinho melhor Entendeu? Principalmente que está trabalhando com um menino A paciência do cara Compre o cara só faz uma vez É Por semana Todo dia o cara vai estar em supermercado Com essa dúvida E a gente tem a sorte aí Se o próprio homem Vem buscar a gente Traz a gente no trabalho, né? Então É uma vantagem Pra tu ter ideia Eu conheci um menino Que ele tem 19 anos Sabe o que ele fez? Ele comprou uma escuda A gente viu o patinete, né? É um patinete, né? A gente viu o patinete Ele comprou E ele vai com aquele troço Eu já fui pegando lá no Ceabra Ele vai até no Ceabra O cara passa lá E ele troça o nosso Corrente Ele fecha ele assim Fecha e bota dentro da roda E vai trabalhar Quando chega ele monta o patinete novo E vai embora Vai rasga Salva isso aí, né? Entendeu? Então é isso Eu acho assim Que você tem que se preparar Você tem que ter paciência Pra você É ótimo, olha Eu vejo pessoas aí Chegar aqui Pô, chegar aqui Dar 4 mil dólares de entrada Comprar uma BMW 2010, 2019 Mas ficar com uma conta De 60 De 5 anos De 500 dólares De certeza Rapaz Não, não, não Quer dizer Você chegou É uma responsabilidade Muito grande Você vai ter aluguel Você vai ter comida Você vai ter seguro Você vai ter prestação do carro É Entendeu? Não é pouca coisa Eu digo que eu comprei um carro E tem hora que eu me aperto Pra pagar É, no começo tem que viver com o mínimo Com o necessário A pessoa do meu carro é 157 dólares É, então Mas só que eu não só tenho a prestação do meu carro Eu tenho o plano de saúde Eu tenho o seguro do carro Que é 205 Que não pode botar um seguro Quando você, como carro financeiro Tem que ser full Entendeu? Tem o lander do condomínio Que é 935 E por aí O aruguelo junta tudo Passou 3 mil dólares Então tudo isso A gente tem que botar Tem energia Tem água Tem queim E aqui a gente vive um dia de cada vez É claro E assim que é bom Sabia você Com a idade dessa Você tinha uma cabeça centrada Meu amigo Só cresce Só cresce É isso Só cresce Só vai ver E o que é que o papá O Dede Dede Conta aí É de você Eu sou filho Eu trabalhei com ele esses dias aí Pegamos o filme lá Não, não é brincadeira o serviço Tem que batalhar Mas daí a recompensa vai vindo com os poucos Você vai conquistando Vai Vai melhorando Vai melhorando a vida Mas aí Vem da semana Vem da semana Vem da semana Chega fim de semana Aí você Tá com dinheiro Aí você vai Vendo que você precisa pagar As contas fixas E aí vai criando uma reservinha De emergência E vai vivendo a vida Mas não é fácil As trombos Não caem da árvore não Pessoal É isso aí É porque assim Tem muitas pessoas Que falam assim Quando eu comecei a ajudar o Vânio O Vânio Meu amigo O Vânio lá Eu tenho o meu canal Eu sou uma pessoa pública Então é o seguinte Eu aceito que alguém me elogie E aceito que alguém me meda na avenha É Entendeu? Isso é O que é bom Porque assim Os comentários Eu quero um oufigo Que não é Não é A ciência Nem da letra Fica no canal Mas se a pessoa disse assim Ei, você vai ajudar a fazer a casa Ou você quer que os inscritos ajudem? Aí eu disse até para a pessoa Minhas lutas Eu luto É Minhas guerras Eu luto Eu não Minhas lutas Eu não quero que os outros lutem para mim Pode Entendeu? É isso Mas eu sempre fui bem claro Com o meu amigo lá Nós vamos fazer a sua casa Até terminar Só não é do dia para a noite Claro Porque eu ajudo Com um recurso próprio Eu vou lá Trabalho a semana inteira Entendeu? Tive uma parte do meu ganho Vou lá e Deposito Até hoje eu não parei Nenhuma semana Mas eu já disse para ele Olha No caso do negócio ficar ruim E eu não ganhar Passar a semana inteira Sem ganhar nada Eu não vou depositar para tu Mas quando voltar o negócio É O negócio Entendeu? De comum acordo A gente volta A atacar o negócio Entendeu? A fazer a sua casa Vamos terminar Vamos deixar prontinho Vamos ajeitar todinha por dentro Para você entrar E depois nós vamos rebocar Parte de fora Entendeu? Fazer tudinho A única coisa que eu não vou fazer Para você É muro de casa E nem comprar mofo para dentro de casa Porque você precisa de uma casa Você traz os mofos da casa antiga E bota dentro da sua casa nova Entendeu? O importante é ter um teto Aí não está tudo bem Então é assim que funciona Entendeu? Eu não prometo assim Fazer uma coisa para uma pessoa Que eu não tenho na minha casa Entendeu? Graças a Deus Então é assim Estamos trabalhando Estamos batalhando E se Deus quiser O canal vai crescer Vai começar a dar frutos E esses frutos Vai ser para ajudar as pessoas E todas as pessoas Que estão no canal Vão ver Que isso vai acontecer E vai acontecer E eu jamais vou deixar De atender um inscrito meu Entendeu? Certo Um inscrito meu Que tem meus telefones Ligar para mim E eu não atender Ou então chegar na minha casa Bater na minha porta E eu não atender Como tem muitos aí Que manda voltar Entendeu? Eu de jeito nenhum E nós somos prova viva Entendeu? Isso aí não é porque Meu canal é desse tamanzinho Hoje tem poucos inscritos Que eu estou dizendo isso Não Porque quem me conhece Porque só para você Ter uma ideia Meus amigos do Brasil Continuam sendo os mesmos Eu não tenho amizade Com os amigos Com os amigos Dos meus filhos Que são de classe alta Entendeu? Minhas amizades São mesmo até hoje Eu tenho um amigo Chamado Marcos Que ele é bem pobrezinho A primeira pessoa Que eu vou visitar no Brasil Quando eu cheguei É ele Ele troca Você entra na mesinha Toma um café Com um mulache Creme e fraco Lá na casa dele É o maior prazer do mundo Conversar com ele Entendeu? Toda vida que eu vou lá Eu posso ir em lugar Nenhum ou vou Na casa do Marco Eu gosto muito dele Entendeu? Como eu gosto De todo mundo Você vê Chegando com quatro pessoas Já apareceu mais os dois Aquele senhor É então O baiano e aquele outro Paulista lá E tamo aí E é isso O Lucas É o Lucas O outro É advogado É paralíngu Pois é Pessoal O vídeo de hoje é esse Para mostrar Como a galera está Estão tudo bem Satisfeitos Tudo alegre Porque estão trabalhando Sensacional E eu continuo dizendo Para vocês Isso aí Não acontece sempre Aqui nos Estados Unidos Todo mundo dá certo Todo mundo se acha Quem quer trabalhar Não, não é É assim Todo mundo se acha Só que tem pessoas Que se acha mais rápido Tem pessoas Que demoram mais A se encaixar Entendeu? Mas isso aí vai É por isso que eu digo Vem preparado Não venha só Com o dinheiro Da passagem Ah, loucura Venha com a reserva Programe Não aconselho Ninguém Vem pelo México Que isso aí Não se entra Pela porta da cozinha Na casa de ninguém Entendeu? Você Entra nos Estados Unidos Quando eles Aprovar Seu visto Que ele deve direito E entrar Aqui Pela porta da frente Entendeu? Não aconselho ninguém Agora é o seguinte Todo mundo ali Fica fazer o que quiser Entendeu? Ah, é Eu sei que quem chegar aqui Que me procurar Eu vou abraçar Só não aconselho ninguém Entrar de forma errada Entendeu? Porque É A casa deles Então é o seguinte Não é Aconselhar você Entrar pela porta do fundo Nem pular o quintal De ninguém Entendeu? Ninguém quer Que você pulou a janela Para entrar na casa deles Então a gente tem que pensar Do mesmo jeito Entrou certinho Com o visto Tudo direitinho Entendeu? É Prorroga o visto Faz a extensão Passa para visto Estudante Entendeu? Fica todo mundo bacana Feliz Andando sossegado Sem medo E o vídeo de hoje É esse galera Se inscreva no canal Dê um like Comenta e compartilha Vamos fazer isso crescer Fica com Deus galera Aê Aê